logo, tá? Senhor, muito obrigado por estar aqui com os irmãos, por estar aqui em oração no final dessa sexta-feira, prontos pra chegar ao sábado abençoado, sábado do Senhor, o dia do Senhor, o dia que o Senhor preparou para nós. E aqui, ó meu Deus, nós vamos orar junto com cada irmão des, cada irmã, pedindo as suas bens, pedindo a sua misericórdia, pedindo o seu mover, o seu agir, trabalha em nossos corações, trabalha em nossas vidas, Deus, nos dá força, nos dá graça para vencermos, superarmos todo o mal, toda a dificuldade, capacita-nos para andar em espírito, andar em verdade, não cumprir a concupiscência da carne, meu Deus. Ó Jesus, pedimos ao Senhor que não impute sobre nós a nossa maldade, nem lance sobre as nossas vidas a nossa iniquidade, que o Senhor, pelo poder da tua misericórdia, venha abençoar grandemente ao irmão, à irmã que aqui está, que o Senhor manifeste a sua glória na minha vida, na minha alma, na vida desses irmãos e irmãs, nos ajude, ó Deus, superar todos os desafios, todos os obstáculos, nos ajuda, ó Deus, vencer todas as lutas e provas, que nós sejamos sal da terra, a luz do mundo, que sejamos, ó Deus, fortalecidos, renovados pelo poder da tua misericórdia. Jesus, que o Senhor, pela tua força, ache graça em nós e use a nossa vida para abençoar o próximo, para sermos verdadeiramente sal da terra, luz do mundo, que sejamos, ó Deus, adoradores, pessoas que exaltam o Senhor, pessoas que engrandeçam o teu nome e glorifiquem a tua luz maravilhosa. Deus, eu creio no teu poder e venho pedir, Pai. Entra com a providência, Senhor, na vida das irmãs aqui, na vida dos irmãos, manifeste sua glória queimando as dores do corpo, dos ossos, dos nervos, sangue, meu Deus, trabalha no sangue, vai queimando todo tipo de enfermidade que assola, assola a humanidade, tem assolado as vidas, vai destruindo, meu Deus, todas as dores nos nervos, nos músculos, vai queimando, meu Deus, câncer, covid, vai queimando a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, vai destruindo, meu Deus. Jesus manifesta a sua glória para que a tua igreja ore, clame e busque a sua presença, porque o Senhor é Deus do amor e da paz. O Senhor é Deus grande, forte, poderoso, que salva e cura, que opera grandes maravilhas em nós. Pelo poder da tua força, Senhor, eu peço abençoa a reverenda Coralha, a irmã Natália Olímpia, a irmã Cátia Helena, a irmã missionária Maria Penha, missionária Terezinha Lima, a irmã Lucilene Moreira Soares, abençoa, meu Deus, o jovem Kleber, a irmã Inês Oliveira, a irmã Verônica Lisboa, abençoa a irmã Vanessa Souza, abençoa, Senhor, aleluia, a irmã Sônia Maria, Lucilene Moreira Soares, Maria Helena Silva, abençoa a irmã Cleide Santos, abençoa, meu Deus, Helene Cruz Paiva Caetano, abençoa o irmão Gilberto Carlos de Souza e a família toda, a filha, o filho, esposa, meu Deus, manifesta a sua luz pelo poder da tua glória, vai abençoando, meu Deus, a irmã Cecília, aleluia, a irmã Lucilene está agradecendo, né, a Deus por alcançar a irmã Cecília, amanheceu bem, graças a Deus, abençoa a missionária Ana Lúcia, a irmã Elivânia Paula, o Fábio, o Fernando, Marlene Alves, Milene, Maria Carlos, missionária Vera, o irmão Francisco, meu Deus, abençoa a Patrícia, Priscila, Débora, Demétrios, abençoa meu Deus, todos os irmãos de Cruz das Posses, Sertãozinho, faz a sua obra pelo poder da tua força maravilhosa, aleluia, 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 abençoa Jesus, Maria, a irmã Maria das Graças Ferreira Petri, aleluia, abençoa a senhora irmã Risonete Pereira, a irmã Lúcia Paiva, abençoa Jesus, as filhas da irmã Maria Helena, Rebeca, Ruth e Raquel, aleluia, irmã Ana Cléia, Deus abençoe, abençoa o Wagner Firminiano, Chicão Firminiano, Henrique Firminiano, a Érica, meu Deus, abençoa, Neuza Vilata, Maria Socorro, abençoa Jesus, a irmã Débora, a irmã Edith, irmão José Aparecido da Silva, missionário Erisvaldo Batista, abençoa Senhor, glória a Deus, a todos os que estão aqui no Facebook, a irmã Sueli Pizzani, Alexandre Domingo, Lucilene Lino, todos os irmãos lá do Jardim Romano, glória a Deus, glória a Deus, o Kleber tá melhor, graças a Deus, Deus abençoa o mensageiro José Martins, que saúda todos os irmãos da live, aleluia, Deus abençoe aí irmãos, o apoio, viu irmão Alice Barbosa, irmã Marlene Alves, Maria Lucas, aleluia, abençoa Jesus Adriana Santos, Maurício Bolsonaro, Ustra Martoni tá aqui de novo, aleluia, tá no bico de novo, pra quem não sabe o que é bico, cada estado tem um costume, né? Bico é a mesma coisa que biscate, no Rio de Janeiro é biscate, biscate em São Paulo é palavrão, São Paulo fala bico, Rio de Janeiro fala biscate, que é o trabalho extra, né? Se tem algum outro nome, os irmãos escrevam aí, pra gente aprender, né? São Paulo é bico, Rio de Janeiro é biscate, é o serviço extra não oficial, segurem a água, vamos orar em nome de Jesus, Senhor, Pelo poder da tua glória, Pai, abra a janela do céu, derrama fogo, derrama o seu Espírito Santo na água, Jesus Cura todas as irmãs, cura todos os irmãos, salva a todos, renova a todos, restaura a todos, purifica a todos Deus, abençoa o Pedro, dá ama a Capariz, meu Deus, faz o seu milagre, pelo poder da tua glória, abençoa, aleluia, a avó, né? Da irmã Ana Cléia, que perdeu duas irmãs em menos de um mês, e tá com depressão, não come, tá ali muito triste, se entregando, Senhor, visita a vovó da Ana Cléia, queima toda a depressão, Senhor, queima, Jesus, toda a depressão, Pai, aleluia, irmã Ana Cléia, faz igual a reverenda Neilde, ela consagra a água e manda para as pessoas que ela quer abençoar e as pessoas estão sendo abençoadas, pega uma água, vamos orar nessa água e vamos consagrar essa água para abençoar a irmã Irani, amém? Aleluia, Deus, abençoa Ana Cléia de Araújo, Heitor Miguel Araújo Silva, irmã Graciele, abençoa minha tia Sônia Batista, tia Norma Batista, de Juiz de Fora, abençoa todos os seus filhos, aleluia, a irmã Neilde, ela conta muito testemunho, dizendo, ó, eu consagro a água e mando mesmo, consagro a mim, consagro a outra para para abençoar outra pessoa e Deus tem feito a obra, então é dessa forma, né? Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos, Pai, por manifestar o seu poder sobre nós em nome de Jesus, declaramos esta água consagrada e perto das 23 horas e 30 minutos nós vamos consagrar mais uma vez a água nas mãos do Senhor e digam amém, amém, glória a Deus, né? Hoje eu vou ler aqui uns versículos, ontem acabei pulando alguns, mas como fica registrado, né? Não perde nada, irmão Nelson vai lá e acha, né? Joel, Joel 3, versículo 10 Aleluia Transformem os seus arados em espadas E das suas forças façam lanças Que até os fracos digam que são valentes Bonito mesmo essa palavra, né? Preparem-se, povos de todas as nações E venham para o vale de Josafá Pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações Vizinhas Aleluia, glória a Deus Maravilha A irmã Graciele colocou aqui uma palavra Onde é que está aqui a Graciele? Colocou Salmo 34, 1, né? Vamos lá Glória a Deus Eu sempre darei graças a Deus O Senhor O seu louvor estará nos meus lábios O dia inteiro Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão Anunciem comigo a sua grandeza Louvemos juntos o Senhor Eu pedi a ajuda do Senhor E ele me respondeu Ele me livrou de todos os meus medos Os que são perseguidos olham para ele e se alegram Eles nunca ficarão desapontados Em um pobre sofredor Eu, um pobre sofredor Gritei E o Senhor me ouviu E me livrou das aflições O anjo do Senhor Fique em volta daqueles que o temem E os protege do perigo Procure descobrir por você mesmo Como o Senhor Deus é bom Feliz aquele que encontra segurança No Senhor Que todos os que se dedicam a Deus o temam Pois aqueles que o temem Não tem falta de nada Até os leões não tem comida e passam fome Porém não falta nada Aos que procuram a ajuda do Senhor Amém Glória a Deus Maravilha, maravilha Glória a Deus Pai do Senhor Irmã Elisângela Entra na live do Youtube Acompanha um pouco aqui A oração As leituras bíblicas Amém Muitas pessoas diziam Eu não dormi Agora eu estou assistindo a live E estou dormindo Eu durmo antes da live acabar Eu nem vejo a live É só começar o irmão Nelson falar Veio com a cara de sono aqui Acaba dormindo também Vem pra cá, irmã Elisângela A irmã está dizendo que Não está conseguindo dormir Eu já gravei um áudio pra ela Né? Aleluia Vamos lá Vamos continuar aqui Cadê os versículos, povo de Deus? Manda os versículos aqui Para nós Aleluia Uma cateleina Já voltou a trabalhar? Cadê a cateleina? Tu é boa pra arrumar emprego, hein? Pai do senhor Irmã Cleide Aranha Cadê o Nicolás? Olha lá Vamos lá Segundo Crônica 7, 13 Maravilha Graças a Deus Segundo Crônica 7, 13 7, 13 O Nicolás está ligadinho aí, né? Nicolás Manda um áudio pra mim Ô Nicolás Manda um áudio aí Segundo Crônica 7, 13 Diz assim Quando eu fechar o céu E não deixar que chova Ou ordenar aos gafanhotos Que destruam as colheitas Ou mandar uma peste Atacar o povo Então Se o meu povo Que pertence somente a mim Se arrepender Abandonar os seus pecados E orar a mim Eu os ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E farei o país Progredir de novo Escutarei com atenção As orações Que foram feitas Neste tempo Pois é o tempo Que escolhi E separei Para ser o lugar Onde deverei ser Adorado Para sempre Eu tomarei conta dele E sempre o protegerei E se você Salomão Me servir fielmente Como fez Davi O seu pai E se obedecer As minhas leis E ordens E fizer tudo Que eu mandar Então Eu firmarei O seu poder Como rei Cumprindo assim A aliança Que fiz com Davi Quando lhe disse Que Israel Sempre seria Governada Pelos descendentes Dele Aleluia Glória a Deus Então vamos lá Coloque os versículos Para nós lermos Vamos ler Glória a Deus A missionária Maria Carmo Colocou Salmo 134 Salmo 134 Vamos ler aqui O Salmo 134 Aleluia Venham Venham E louvem a Deus O Senhor Todos os seus servos Todos os que de noite Servem no seu templo Levantem as mãos Em oração no templo E louvem o Senhor Que de Jerusalém O Senhor Deus Que fez o céu e a terra Abençoe vocês Aleluia Deixa eu ver aqui Vamos ouvir O Kleber Aqui mandou um áudio Para nós Vamos ouvir aqui Pai servo da nossa 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 2 E em diante Pastorei O rebanho de Deus Que está aos meus cuidados Olhem para ele Não por obrigação Mas de livre vontade Como Deus quer Não façam por ganância Mas com desejos De servir Não ajam como dominadores Do que lhes forem confiados Mas como exemplos Para o rebanho Quando se manifestar O Supremo Pastor Vocês saberão A imperecível coroa na glória Da mesma forma Jovens Sujeitem-se aos mais velhos Sejam todos humildes Juntos para com o povo Porque Deus Se opõe aos orgulhosos Mas concede graça Amém Muito bom Muito bom Maravilha Clebão Pregador Das multidão Estão aí em São Bernardo Aleluia Salmo 51 A irmã Vera Lúcia Missionária Vera Lúcia De Cruz das Posses Sertãozinho Interior de São Paulo Vamos lá Arrependimento E perdão E perdão Por causa do teu amor Ó Deus Tem misericórdia de mim Por causa da tua grande compaixão Apaga os meus pecados Purifica-me de todas as minhas maldades E lava-me do meu pecado Pois eu conheço bem os meus erros E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti eu pequei Somente contra ti E fiz o que detesta Tu tem razão quando me julga E está certo quando me condena De fato tenho sido mal Desde que nasci Tenho sido pecador Desde o dia em que fui concebido O que tu queres é um coração sincero Enche o meu coração Com a tua sabedoria Tira de mim o meu pecado E ficarei limpo Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir outra vez Os sons de alegria e de felicidade E ainda que tenha me esmagado e quebrado Eu serei feliz de novo Não olhe para os meus pecados Apaga todas as minhas maldades Ó Deus Cria em mim um coração puro E dai-me uma vontade nova E firme Não me expulse da tua presença Glória a Deus Não me expulse da tua presença Nem tire de mim o teu santo espírito Dá-me novamente a alegria da tua salvação E conserva em mim o desejo de ser obediente Aleluia Vamos ver mais aqui Irmão Cícero colocou Mateus 7,34 Mateus não Marcos 7,34 Glória a Deus É a benção de Deus Marcos 7,34 Depois Olhou para o céu Deu um suspiro profundo E disse ao homem de Deus Efatá Isto quer dizer Abre-te Naquele momento Os ouvidos do homem se abriram A sua língua soltou E ele começou a falar sem dificuldade Jesus ordenou a todos os que não contassem Para ninguém o que tinha acontecido Porém quanto mais ele ordenava Mais eles falavam Do que havia acontecido E todas as pessoas que os ouviam Ficavam muito admiradas E diziam tudo O que ele faz Faz bem Ele até mesmo faz com que os surdos ou se os mudos Venham falar Oh glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Jesus Deus bom e maravilhoso Glória a Deus Amém queridos e amados irmãos Vamos continuar Vamos continuar aqui O Nicolas Mandou um áudio aqui O Nicolas Vamos ouvir o áudio do Nicolas Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Tudo bem Eu vou mandar uma coisa pro senhor Conheceu Conheceu Nada pensei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Mas foi ser desanimado Decidida Larga tudo Para Deus conhece Estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare E ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas Que mandou ela te falar Sabe o que ele te entregou Vou te calumar Que é o teu lugar Quem mandou Larga a rede Quem mandou você Parar Pode parar Um ar alto No meu cara Vem ganhar Eu vou te amar Filho Filho Eu vou te amar Amém Glória a Deus Nicolas Quando eu crescer Eu vou cantar bem Eu vou cantar bem Desse jeito Olha Esse barulho É uma ligação Lá da África Olha Gabriel A Moçambique Olha Não sei se os irmãos do Youtube Conseguem ver Olha Moçambique A gente precisa ajudar Os nossos irmãos lá Eles estão passando Muitas dificuldades Muitas dificuldades Aleluia Glória a Deus Vamos ler aqui Isaías 59 Irmã Sônia Lá de Guarulhos Mandou aqui Isaías 59 Irmãos Irmão Nelson Vai Vai encerrar Vai encerrar a live Um pouquinho mais cedo Hoje Tá Vocês Vocês não ficam bravos Com o meu Nelson Mas Eu já vou deixar A propaganda Da live de amanhã A live de amanhã Sabe o que vai ter Diferente nela Eu vou fazer a live Lá da casa Do irmão Isaulino Irmão Marinaldo Então vai estar a live O mensageiro Nerso Mensageiro Isaulino E o ex-mensageiro Marinaldo Amém Então Vai ser os três Tá Vai ser ó Bença Bença pura Né É ter que fazer Uma arte Né Mão Kleber Os irmãos que estão aqui Que conhecem Esses homens Que eu estou falando Sabe que são Pessoas abençoadas Quem não conhece Né Não perca A live de amanhã Eu vou dormir Lá na casa deles Pra de madrugada Nós ir pro monte Né Uma vez por mês A gente vai no monte Da serra O monte A fazenda da igreja Sino de Belém Né Por ser longe Três horas de Pra ir Três horas pra voltar O dia todo Né A gente não consegue Ir direto Mas amanhã É o dia que nós vamos Tá A gente vai Amanhã não Domingo nós vamos Pro monte E aí eu tenho que ir Bem de madrugada Por quê? Porque tem um culto A noite Né Senão não Não chega a tempo Então eu quero sair De madrugada Umas cinco Pelo menos Umas cinco Né Pra quando for Uma, duas horas Da tarde No máximo três Eu já estar de volta Aqui em casa Por conta do culto Né Então amanhã Amanhã vai ser Essa live aí Com a participação Do irmão Isaulino Irmão Marinaldo Tá Eu tô até pensando Em fazer assim Uma entrevista Com o irmão Isaulino O irmão Isaulino Quem conhece Sabe Ele Ele é cego Né Não nasceu cego Ele não nasceu cego Ficou cego Depois de De adulto E já era crente Já era um mensageiro Né E É uma história Interessante Uma história assim Que com certeza Vai nos motivar É Por exemplo Eu vou usar um exemplo Aqui né Aqui na Na minha casa Vou falar do exemplo Da minha casa A minha casa Às vezes Às vezes falta Alguma coisinha assim Que a gente gosta De comer Por exemplo Carne Um bife Uma carne cozida Com batata Que aqui O povo aqui É carnívoro Né A gente Fica sem salada Sem fruta Mas não fica sem carne Mas às vezes Né Final de mês Tá Essas coisas Falta carne Aí tem que comer um ovo Minha mãe é criativa Faz lá um Como é que eu posso dizer Omelete Faz um Ela inventa um monte de coisa E a comida Sempre boa Eu não reclamo Né E aí quer dizer Hoje Hoje eu fui entregar Algumas cestas básicas Né Pela misericórdia de Deus A gente sempre compra Eu tô comprando Pacote de sal Pacote de feijão Pacote de açúcar Caixa de leite Comprando saco de macarrão Vou na tacadão Eu compro isso E vou montando as cestas Com café Com tudo E levo Né Daí hoje Hoje Eu levei A cesta Já no final da noite E aí Quando eu entrego Aquela cesta Simples Não era uma cesta Era uma Ali Coisa simples Né Precisa ver A alegria Hoje Eu fiquei mexido Fiquei mexido Porque A alegria Das pessoas Em receber ali A sacolinha de plástico Não foi uma cesta Não foi Uma sacola de plástico Ali Dessas de mercado Com um item Né Dá pra Um item de cada coisa Né Daí eu falei Puxa vida A gente Tem tudo E ainda quer Quer reclamar Né E aí Eu lembrei De uma pessoa Que eu conheci Que é Shei Shonoe Ela não é Evangélica Nem católica É É Shei Shonoe Eu não sei É uma religião Oriental Uma filosofia de vida E essa pessoa Ela Ela falava Senhor Você nunca Olhe o lado Ruim das coisas Procura Sempre O lado Bom Aí ele deu um exemplo Se você Bater o pé E arrancar O tampo Do dedão E E sai sangue Ele não falou Dá graças a Deus Né Ele falou uma outra coisa Lá Mas eu Eu vou traduzir Ele falou Senhor Dá graças a Deus Você chutou Arrancou o tampo Do dedo E tem que dar graças a Deus Sim Por que Porque só saiu O tampo da pele O dedo está inteiro A carne vai crescer A pele vai crescer Vai ficar bom Podia ter sido pior Você podia ter Perdido o dedo Podia ter perdido o pé Podia ter perdido a perna Entendeu Então ele falou assim Aconteceu uma coisa Procura O lado bom Da coisa Porque sempre tem Um lado bom Sempre tem um lado bom Né Então É isso Irmão Isaulino Ele ficou cego Mas A deficiência visual dele Não impediu ele De fazer a obra De ir pra Bahia Sergipe Maranhão Rio de Janeiro Minas Gerais Curitiba E vem pra cá E vai pra lá E pega ônibus E prega É dirigente Ele é o meu dirigente Né Pra quem não sabe Esse irmão cego aí Que a gente vai Tá com ele na live amanhã É quem dirige a região Que eu faço parte Né Então tá feita a propaganda Amanhã Não perca Convide Mais uns mil E vão participar Dessa live amanhã Paz do Senhor Irmã Delia Glória a Deus Isaías 59 Vocês estão pensando Que o Senhor Perdeu a força E não pode nos salvar Ou pensam Que ele está Surdo E não pode nos ouvir Pois são os pecados De vocês Que os separam Do seu Deus São as suas maldades Que fazem com que Ele se esconda De vocês E não Atenda As suas orações Amém Amém Olha o irmão José Carlos Aí Irmão José Carlos O homem já me respondeu Irmão José Carlos O chefe do irmão José Carlos E meu já respondeu Falou que vai Vai dar o melhor dele Pra resolver Aí pediu oração Ainda eu peguei E mandei o link Da live pro homem lá Vamos ver se ele Se ele assiste Pois é Irmão José Carlos Pereira Filho Abençoado Da Reverenda Maria Da Região Norte De São Paulo Vai o Senhor Irmão Lídio Como é que você está aí Como é que está Hermelino Matarazzo Irmão Lídio Hermelino Matarazzo Continua bom ainda Continua legal Esse bar Aí o povo Continua chique Fala pra nós aí Aleluia Deixa eu ver aqui Vamos ver as mensagens No Facebook Aleluia Glória a Deus A irmã Graciela Mandou um hino pra nós É isso aí? Cadê? Ah, mas Graciela Eu não consigo abrir o vídeo Do YouTube Porque eu já estou no YouTube Eu consigo abrir áudio Vídeo Vídeo no YouTube Eu não consigo Se eu abrir Trava a memória Do meu computador Tá bom? Bom, vou tentar Vamos tentar aqui Se travar É isso aí Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver aqui Vamos ver Ah, deu certo Graciela Vídeo no YouTube 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 Paz, chamo José Paz, leme. Paz, chamo Luciano Romualdo. Pronto, o computador está me avisando que vai travar. Então, obrigado, irmã Graciela. Esse é o irmão Ronaldo Neres. E você pegou no meu canal esse vídeo, né? Canal do Mensageiro Nelson. Tá bom. Vamos ouvir, irmã. Milênia, pregadora, lá de Carapicuíba. A paz do Senhor, meu filho, Nelson. Milênia, bem que o Senhor vos lemquei em Jó 42, o tema é arrependimento de Jó. Estou no primeiro ao sexto, vou começar a ler. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse. Bem, sei eu que tudo podes. É que nenhum dos seus propostos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relativo que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois. Eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como ouvir os meus ouvidos, eu ouvi. Mas agora tiveram os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Assim, agradeço a minha oportunidade. Amém. Está contratada, Milene. Você está contratada. Irmã Adriana Santos. A paz do Senhor. Vamos orar pela irmã Luzineide. Mão José Carlos está falando. Nossas crianças são top. Paz do Senhor, irmã Sueli Pizzani. Ô, Glória. Pizzani. Nome de italiano esse aqui, né, irmã Sueli? É bênção. Irmão João Batista. O homem da praia grande. Pregador do deserto da beira do Rio Jordão. Irmão João. Débora Corrêa. Terezinha Lima. Marlene Alves. Erisaldo Batista. José Carlos Carlos. Irmã Lucilene Lino. Aleluia. Vamos orar pelo Jardim Romano e toda a sua família. O marido teve um acidente, quebrou a perna. Eita, meu Deus. Não vai me dizer que está com moto, né? Moto é problema. Pode ser a irmã Cátia Helena. José Paz Leme. Aleluia. Glória a Deus. Ó o irmão Luciano Romualdo aí. José Aparecido da Silva. Ó, Glória. Irmã Maria Luca. José Martins. Glória, Glória a Deus. Irmã Maria Luca. Deus é bom. Nós vamos orar por todos esses pedidos aí, né? Glória a Deus. Maria Oliveira Pereira. Irmã Magna Mello de Sergipe. Irmã Alice Barbosa. Sônia Maria Leite de Guarulhos. Maravilha, maravilha, maravilha. É bênção, né? Glória a Deus. Então vamos orar, porque eu ia terminar mais cedo, mas pelo jeito eu vou terminar sequer no mesmo horário, né? Mas está feita a propaganda, né? Está feita a propaganda que amanhã a live vai ser na casa... Irmã Oris Cléristo. Amanhã a live do mensageiro Nelson vai ser na casa do mensageiro Isaulino, tá? E a gente vai marcar para fazer uma live na casa do ministro Oris Cléristo também. Que esse aí, esse é abençoado até o tutano. Paz, sua irmã Ana Luca Valeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, quem está preparado para orar, escreve fé. Vamos buscar a presença do Pai aí, porque Deus é bom demais. Aleluia. Amanhã temos uma consagração para as crianças que podem fazer no jejum. Será? A irmã Sônia está falando, né? Sônia lá de Guarulhos. Maravilha. Então tá. Vamos lá, vamos orar, vamos buscar ao nosso Deus. Deus bom, Deus maravilhoso. Aleluia. Oremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque ele te livrará do aço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas. É debaixo das tuas asas, estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido somente com os seus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem, aos seus respeitos, para lhe guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com os seus pés em pedra. Pisará o leão em um áspide. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que então encarecidamente me amou. Também livraloei, poloei no alto etiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e glorificarei. Dar-lhe a abundância de dia, ele mostrarei. A minha salvação, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel. Deus de José, Deus de Moisés, Arão, Miriam. Deus de Josué, Caleb, Deus da providência. Senhor que abala as estruturas da terra. Faz a água joar, o dilúvio surgiu. Senhor que comanda todas as coisas. É a ti que oramos, é o Senhor que reclamamos e buscamos aqui, Pai. Deus, vem com a tua forte mão. Nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos dar força e graça. Perdoa, meu Deus, quando a gente quer agir como malandro, sendo que nós somos servos de Deus. Perdoa-nos, ó Pai, quando a gente age com arrogância, sendo nós servos de Deus. Perdoa os pecados, perdoa as falhas, as fraquezas. Perdoa tudo, Senhor. Lava-nos com teu sangue, o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é a moeda que o Senhor verteu pela minha vida e a vida de todos os irmãos aqui. Jesus abençoa os casais, abençoa, meu Deus, o Pai e a Mãe. Abençoa o fruto desta união, os filhos e filhas. Vai destruindo rebeldia, revolta, encrenca, confusão. Vai queimando, meu Deus, os demônios que agem. Colocando caraminhola na cabeça de homens, colocando pensamentos de prostituição e adultério na cabeça de mulheres. Sai, obra maligna que tem levado vidas para a abominação. Queima esses espíritos sodomitas. Queima esses demônios que levam as pessoas se tornarem afeminados. Vai para o abismo, toda a miséria. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Avareza, incredulidade, revolta, rebeldia. Sai, sai em nome de Jesus. Abençoa, amplia os nossos termos. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa alma. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, ó grande Deus. Levanta os seus filhos com poder. Levanta as suas filhas com autoridade. Meu Deus, eu creio na Tua glória. Eu creio no poder do Pai. Creio no poder do Filho. Creio no poder do Espírito Santo. Creio no poder da glória de Deus. No poder daquele que é, que faz, que renova, que transborda, que fortalece a nós grandemente. Senhor, quem somos nós? Nós não somos ninguém. Nós somos carentes do Teu amor, meu Deus. Somos carentes do Seu poder e da Tua glória, Pai. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Deus, eu oro aqui pedindo ao Senhor. Abençoa a Luciane Matos. Está com Covid, meu Deus. Foi pra UTI. Está com muita falta de ar. Tem um filho com deficiência, que precisa da mãe. Abençoa, Jesus. Cura ela, Pai. Abençoa Célia. Célio e Omar Luiz Felipe. Conforta, meu Deus. Conforta eles por conta da perda do Pai. Deus abençoa a Leozina Ramos da Silva. Foi internada por causa da pressão. Teve um princípio de infarto. Vai fazer um cateterismo amanhã, meu Deus. Visita ela. Jesus, eu peço a Ti. Vai queimando as enfermidades. Vai queimando as dores. Vai queimando, meu Deus. Dores nas costas, nos ombros, no peito, no estômago. Vai queimando as dores dos dedos, dos pulsos, cotovelos, joelhos. Vai queimando as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, vai por terra todo a vencer. Sai, em nome de Jesus. Sai, infarto, em nome de Jesus. Sai, derrama, em nome de Jesus. Sai, vai para o abismo na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a irmã Luciene, Lino, marido. Abençoa todos os irmãos do Jardim Romano. Abençoa Maria Helena Silva, Ruth, Rebeca, Raquel. Abençoa a reverenda Coralha Alves. Abençoa Rosa Angélica, Wagner Firminiano, Chicão Henrique e Eric. Abençoa a irmã Maria Penha. Todas as famílias que aqui estão representadas, sendo citadas. Deus abençoe todas aquelas, ó Pai, que escreveram no chat do YouTube, no YouTube, no WhatsApp. Aleluia. No Facebook. Alcança todos eles, alcança todas elas. Abençoa, meu Deus. O esposo da irmã Maria Helena, que agradece as orações. Visita ele, meu Deus. Toca nele, Jesus. Toca nos olhos, nas vistas. E vai queimando todas as enfermidades, em nome de Jesus. Deus abençoa, Senhor. Aleluia, Ana Cleia. A avó dela, meu Deus, Irani, que perdeu duas irmãs. Abençoa, Senhor. Tua filha está muito triste com a perda. Tem misericórdia. Abençoa, meu Deus, Ana Cléia de Araújo, Heitor Miguel Araújo Silva. Abençoa, Senhor. Aleluia, Maria Lucas. Vercele, cinco meses com Covid. Está internada, meu Deus, cinco meses. Jesus faz essa obra, Deus. Livra ela da trombose, da paralisia dos rins. Livra ela, meu Deus, de toda a enfermidade. Pelo poder da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, grande Deus. Aleluia. Maria Lucas, Cláudia, Teodoro, Maria Eduarda, Pablo, Vinícius e Yasmin. Abençoa, irmã Aureli Celino, Antônio Lino, Cléber Lino, Sil da Começanha. Abençoa, Raquel Simões, irmão Cléber, Norma Batista. Abençoa, irmão Roberto Sabino. Abençoa, meu Deus, Pernambuco, Seminarista Tiago. Vai trabalhando no corpo, na mente, nos olhos, nos ouvidos, da saúde. Abençoa, Luciano Romualdo, meu Deus. Aleluia. Da graça é Jesus, irmã Sil da Começanha. Abençoa, irmã Rosa e Sabino. Vai queimando toda a opressão maligna. Vai repreendendo toda a obra maldita que age nos casamentos e matrimônios. Abençoa, irmã Valdeci Teles e Ricardo Teles. Todos os irmãos ouvintes da Rádio Primícia Brasil. Abençoa, irmã Simone Biasi. Abençoa, irmã Maria Oliveira Pereira. Abençoa, meu Deus, Sônia Helmo Martíris. Faz a obra na vida da irmã Neuza Vilata. A irmã Lúcia Paiva. Abençoa, reverenda Adélia. A irmã Maria Aguimário. Mário, Urânia. Todos os irmãos e parentes da irmã Adélia. Abençoa, abençoa Milene, Michel da Cunha Caetano. Vera Lúcia Barbosa, Francisco. Abençoa, Senhor, Natália Olímpio. Sônia Batista, ministro Auris Clériston Durães. Analu Cavaleiro, missionária Maria Carmo. Abençoa, meu Deus, pelo poder da Tua força maravilhosa. Ó, Glória, ó, Glória. O Michel da Cunha Caetano. Irmão Lídio da Silva. Todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos de Hermelino Matarazzo. Glória a Deus. Eu falei assim, ó. Como é que tá Hermelino Matarazzo? Lugar bom, chique. A irmã Lídio escreveu. Tão matando muito aqui. Misericórdia, irmão Lídio. Então, depois que eu parei de ir pra aí, o negócio ficou ruim. Porque era lugar chique. Amém. Brincadeira. Que Deus abençoe aí o Senhor. Te livre o Senhor e todos nós, né? De assalto, roubo, furto, criminalidade, sequestro. De bala perdida, de baterem no carro. De coisas ruins acontecerem conosco. Sai todo mal em nome de Jesus. Abençoe, irmão José. Paz, Leme, irmã Marlene Alves. Abençoa, Senhor. Abençoa, irmã Dioné, o Matheus. Abençoa, Senhor maravilhoso, irmão Cícero Cícero. A irmã Cleide Aranha, o esposo, o Nicolas. Levita Adorador. Abençoa, irmã Marcela Xavier. Faz a obra. Glória a Deus. O irmão Cleber perguntou. A live amanhã vai ser os três irmãos às dez e meia. Sim, os três irmãos às dez e meia. Vinte e duas e trinta da noite. Aleluia, aleluia. Abençoa, irmã Jennifer Alves. Faz a obra, Senhor, na vida de todos os seus filhos e filhas. Pelo poder da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, eu seguro essa água na mão e consagro ela. Declara o teu poder. Declara o seu prover, a sua força. Renovação. Derrama a graça, derrama a poder, derrama a unção. Derrama a cura, derrama, Senhor, a luz maravilhosa do Espírito Santo. A virtude dos altos céus. Senhor, tira de nós toda a maldição, Deus. Tira de nós inveja, olho gordo, feitiçaria, bruxaria. Em nome de Jesus, principados, potestades, demônios, obra maligna, vai para o abismo. Sai, em nome de Jesus. Sai da minha vida. Da minha mente, dos meus olhos, dos meus ouvidos, minha boca, minha língua, meu peito, meu coração. Todas as partes do meu corpo. Sai, em nome de Jesus. Demônio maldito que impede essa pessoa de dormir. Sai, em nome de Jesus. Espírito maligno que impede essa pessoa de ter paz. Sai, em nome de Jesus. Espírito do adultério, sai, em nome de Jesus. Obra que atinge a carne de muitos homens aí que não vigiam. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Declaramos a benção de Deus hoje e sempre. Amém. Abençoa, Senhor, todas as reverendas da live. Todos os ministros, missionárias, mensageiros, presbíteros, diáconos, diáconizas, seminaristas, obreiros, iniciantes. Abençoa, irmã Aurenei de Turbano, Deus. Abençoa, grande Deus, poderoso. Aleluia. O mensageiro José Martins, Luciano Romualdo, José Paes Lemos, José Carlos Carlos, Celso Anselmo de Oliveira, João Batista Magnamelo, abençoa a irmã Marlene Alves, Inês Oliveira, Débora Corrêa, a irmã Vânia, a irmã Maria Oliveira Pereira. Abençoa, Jesus, abra a janela do céu, o seu bom tesouro e derrama toda sorte de bênção e vitória, meu Deus, sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Nelson vai ler aqui, para os amados irmãos maravilhosos, irmãs maravilhosas. Hebreus capítulo 5. Todos mensageiros, seminaristas, iniciantes, reverendas, todo que tem fôlego seja abençoado. Todos os que tem fôlego, louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Hebreus 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como Ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque Ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelo pecado do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois Deus lhes disse, você é meu filho, hoje eu me tornei o teu pai. Em outro lugar das escrituras, Ele disse, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmão Ricardo Leite de Albuquerque, homem abençoado de Deus. Aleluia. Baixem a Rádio Primícia Brasil na Play Store, Google Store. Baixa lá, irmãos. Baixa aí. E deixa Deus trabalhar. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado por essa noite. Deus abençoe cada um, cada uma. Que o Senhor abra a janela do céu e derrame o seu bom tesouro sobre mim, sobre ti. E todos nós sejamos abençoados, fortalecidos, renovados, restaurados, purificados. Cheios da autoridade do Pai, cheios da autoridade do Filho. Cheios e transbordando do Espírito Santo. Meu Deus, livre os seus filhos de cometerem o pecado. Livre os seus filhos e filhas de darem legalidade ao demônio para agir na vida deles. Que nós, ó Deus, abramos a porta do coração, da alma, da vida, da casa, da mente, dos olhos, dos ouvidos, para Deus. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para tudo sempre. Amém! Amanhã, live especialíssima na casa do Mensageiros Aulino, junto com o irmão Marinaldo. Vai ser bênção. Paz o seu irmão Paulo Rogério. Amanhã, irmão Paulo, nós vamos fazer uma live lá na divisa de Cidade Tiradentes com Itaquera. Na casa do Mensageiros Aulino. Live abençoada. Nós vamos abrir o celular ali e vamos entrevistar a Isaulino. Vamos contar bênção. Vamos ler palavras. Vamos adorar a Deus. Vai ser um negócio assim maravilhoso. Aleluia! Bênção pura, sem mistura. Abençoa, meu Deus, todo o povo. Faz a obra, meu Deus, em cada vida, em cada coração. Visita o teu povo, Jesus, nos que estão enfermos. Cura, Senhor, liberta. Transforma vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Então, boa noite, dormam com Deus e até amanhã. Amém, Paulão! Vai ser bênção. Dez e meia, hein? Contamos com a vossa participação e a participação da querida esposa também. Amém? Glória a Deus. Então, tá bom. Boa noite para vocês. Bom descanso. Que o meu zóio tá pequeno, hein? Tô quase virando japonês. Por que será, hein? Ah, Jeová! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Eis. Boa noite.